O IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu também um outro alerta sobre a umidade baixa do ar, que daqui a pouquinho, a partir da 1h da tarde, vai chegar mais uma vez a níveis críticos aí entre 20% e 12%, e aí a gente começa a falar também do risco para a nossa saúde. Coloca aqui no mapa, que só o pessoal de casa poder ver também, ó, isso, acompanha aqui, tem no telão aqui para mim, isso, ó, essa aqui é a região que atinge vermelho, laranja aqui, a região de Aracatuba, Rio Preto, Presidente Prudente também, tem esse alerta de baixa umidade do ar a partir de agora, a 1h da tarde, então vale sempre aquele alerta, né, quem vai sair ao ar livre, evitar exposição excessiva ao sol, justamente para a gente não ter prejuízos para a saúde, mais uma situação agravante, né, Rafa? Mais uma vez, então, o IMET emitindo esse alerta aí de baixa umidade do ar. Exatamente, emitiu esse alerta, Rodolfo, porque a umidade relativa do ar, ela vai ficar abaixo dos 30%, que é um nível considerado ideal aí para a saúde dos seres humanos e também dos animais. Então, lembrando, recomendações de saúde que a gente sempre dá, mantenha os ambientes aí arejados e umidificados, se você não tem aquele umidificador, coloque ali panos úmidos, até a toalha molhada, espalhada em alguns cômodos, principalmente no quarto. Também, se você for tomar um banho, tomar o banho quente, deixar ali aquele vapor do chuveiro, respirar um pouco daquele vapor do chuveiro, fazer a lavagem das vias aéreas, né, do nariz com o soro fisiológico, manter muita hidratação, tomar bastante água, Rodolfo, e também evitar atividades físicas das 11 da manhã até as 3 da tarde, ou até mesmo exposição ao sol durante esse período que os especialistas indicam aí, que é o período mais crítico, Rodolfo. Então, seguir essas recomendações é fundamental para não desenvolver nenhum problema respiratório, porque a gente sabe que, principalmente na nossa região, começa ali um pouco frio durante a manhã e aí as temperaturas vão escalando de forma bem rápida, né, chegando aí a mais de 30 graus e isso prejudica muito a saúde das nossas vias aéreas e favorece o aparecimento aí de diversas doenças ligadas ao sistema respiratório, aquelas síndromes respiratórias, gripe, pneumonia e muito mais, Rodolfo. É isso, Rafa. Valeu pelas suas orientações e informações aqui no Primeiro Impacto.